Tá gravando? Estúdio Favela Chique, DJ Bugas na contenção do som, tá ligado? Todos os direitos reservados, mais ou menos dessa forma Vilejando sob a viz pertina de um tarda Lembrando de quando o transporte era pedalar De um passado não tão distante da atualidade Sinto a diferença na evolução de uma fase Prevalência do caráter que vem lá do ventre da minha majestade Mas olha só que solene na receita também veio a humildade Claro que na nossa terça não é nem um pouco suficiente Só pela minha vitória sou rocha no sapato de muita gente Se minha vibe te incomoda, sinto muito, mas é um problema mental Eu deixo a parte sem charme, devo admitir, nosso bonde é mil grau Sei lá o princípio desse ódio, isso é minha macerática internacional Mas se o motivo for o meu sorriso, faz um tratamento dental Da oposição, eu rio sem parar Tentativa falha de tentar me derrubar Memoriza a cena, pega esse refrão Tua inveja não afeta a nossa situação Assim como a fé, a humildade também Move uma montanha e se marca, move até cem Assim como a fé, a humildade também Move uma montanha e se marca, move até cem Não vale falar mal de onde nunca pisou Até porque a vontade de tá aqui já constou Acredito que cada um sabe bem o que faz A tal da influência só atinge quem não é voraz E o conhecimento tá na mente do feitor No critério de avaliação não entra a dor É preciso sinceridade sem caô Se quiser que pra tua lábio eu ganhei valor Sinto que nesse mundo não vim pra ser o melhor Mas sim pra fazer minha parte assim como o Jó Que num simples dia perdeu tudo como pó Vou seguir lutando e cantando de se adorar Mantenha a fé se tu tá a pé, depois pode não estar Os palhaços de plantão pode mandar voar E os de verdade por favor pode se aproximar Só pra informar quem tá é nóis, depois é nóis que tá Mantenha a fé se tu tá a pé, depois pode não estar Os palhaços de plantão pode mandar voar E os de verdade por favor pode se aproximar Só pra informar quem tá é nóis, depois é nóis que tá Só pra informar quem tá é nóis Só pra informar quem tá é nóis, depois é nóis que tá Forte, mate, em busca de as de glória, de as de luta Mas não tem como evitar, no final é nóis que tá Sentiu pesadelo na frota que um dia foi motivo de chacota E agora pra mudar, surgindo um patamar Cabulosamente bolado, que rende as gata no sapato Prezando sempre a paz, respeito muito mais Com muito boa memória, pra lembrar daquela chacota Trazendo sempre ao lado, quem esteve do lado De verdade naquela batalha que eu bem me lembro que foi durar Mas claro, depois dos exemplos a casca virou de tartaruga Sem solo para falha, tamo aí pra embaçar Do tipo ele que adilupa na face e fuzi o caneta Tirando aquela onda que é maior do que o mar E como consequência, leva todas as gatas Tá, 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 tranquilo Tá, 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 irmão Que já se foram os dias de luta Hoje é dia de glória, então vamo vaiá Tá, 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 tranquilo Tá, 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 irmão Que já se foram os dias de luta Hoje é dia de glória, então vamo vaiá J.V.O.G.S. 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 J.V.O.G.S.